Bom, primeiro eu queria saudar toda a comunidade Caxiência. É um prazer, é um privilégio ser vereador nessa legislatura, através do processo eleitoral que ocorreu em 2016. Processo eleitoral esse que se deu num ambiente de crise econômica, num ambiente de crise política, de ruptura da democracia, e, portanto, os desafios para essa legislatura é de fazer uma oposição, porém uma oposição responsável. É importante sempre aprofundar esse conceito oposição, que isso não significa atrapalhar o prefeito, atrapalhar o poder executivo, até porque nós comungamos do mesmo compromisso que é cumprir a lei orgânica, e na lei orgânica não fala em revanchismo, em ser um atrapalhador do governo, mas fala que todos devem caminhar no sentido de defender o interesse público. Então essa tem sido nossa postura aqui na Casa, em que nos cabe, obviamente, um papel, além de legislar, de fiscalizar o Executivo, e isso nós temos feito de forma adequada. Nós, igualmente, entendemos que a educação, a saúde e a segurança pública têm que ser as grandes prioridades nesse momento. Entendo que a saúde pública é algo que está diretamente ligado ao prefeito, até por conta da questão da municipalização da saúde. Então, o prefeito é o chefe da saúde do município. Na questão da educação, igualmente, embora nesse quesito exista uma responsabilidade compartilhada com o Estado e com a União. E na questão da segurança pública, nós sabemos que cabe, sim, ao município não a responsabilidade principal, mas cabe, enquanto liderança, agregar as forças policiais e fazer com que nós tenhamos, de fato, uma política efetiva de segurança pública. Nós não podemos mais admitir os números que Caxias vem tendo crescentes de criminalidade, um efetivo que cada vez diminui mais em Caxias do Sul e a população aumenta. Então, tudo isso tem sido nossa preocupação. Uma oposição responsável que possa, além de criticar, sinalizar rumos. A questão da educação, da saúde e da segurança pública. E também é importante frisar que, do ponto de vista da função de legislar, o meu mandato tem feito isso de uma forma bastante propositiva. Nós temos uma preocupação com a segurança, então há um projeto de que tenha vigilância privada 24 horas nos bancos e terminais eletrônicos. Nós temos um importante projeto que tem a expectativa de que vá prosperar e vá ser aprovado, que é o IPTU Verde, que dialoga com essa ideia de sustentabilidade, de meio ambiente, em que a pessoa que tiver uma construção sustentável, ambientalmente correta, vai ter descontos progressivos no IPTU. E nós temos projetos que dialogam diretamente com a educação. Seja a ideia de que as nossas crianças tenham como conteúdo curricular o ensino de Libras, que isso vai incluir a comunidade surda, porque ela não pode se comunicar entre eles, ela tem que se comunicar com a comunidade ouvinte. Nós temos um projeto que prevê uma regulamentação da verba que já vem do Fundeb e que, portanto, é aplicável, já há recursos para isso, que é de que o município distribua gratuitamente uniforme e material escolar para nossas crianças. É um projeto possível, já ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Joinville, Canoas, Farropilha, tantas cidades e isso seria um incremento importante na educação. Então, deixar bem claro que a nossa postura é de fiscalizar, fiscalizar com responsabilidade, mas também ser uma oposição que, nesse momento, atenda ao desafio de uma sociedade em crise econômica, em crise política. Entendemos que, em nível nacional, nesse momento, a grande saída seria um processo de diretas já, para que o povo possa repactuar acerca do processo democrático e fazer os grandes ajustes que a economia precisa para que nós tenhamos uma saída honrosa para essa crise econômica e política que vive o país. E entendemos também que o prefeito municipal, ele tem que ter uma postura proativa em relação ao ente estadual e ao ente federal e reivindicar o que é direito de Caxias do Sul. Nós entendemos que a UPA Zona Norte deve abrir imediatamente, deve abrir com servidores públicos e estaremos à disposição para essas boas lutas. Legenda Adriana Zona Norte Legenda Adriana Zona